Salve, salve galera, Pedro Calista Oficial trazendo mais um vídeo para vocês, trazer aqui uma dica muito importante para nós entregadores, quem aí já foi entregar um almoço e o suco derramou né principalmente aqueles copos de suco do McDonald's, eles não fecham bem, agora deu uma melhoradazinha né, mas estão lacrando a tampa do copo, mas antes não era lacrado e já aconteceu uma vez comigo que eu fui chegar lá no cliente para entregar e o suco tinha virado derramado né, ficou um clima chato porque ainda bem que o cliente foi gente boa né, e eu fui devagar, mas não fecharam bem direito né, uma dica importante aqui para vocês, que eu fiz e resolveu né, só que depois que eu troquei esse isopor que eu coloquei aqui por dentro e eu não coloquei de novo, é um elástico, vou mostrar para vocês como fazer, deixa eu tirar aqui fora, tirar fora aqui da bag, aí galera você faz dois furos no suco né, faz um aqui e o outro furo você faz aqui, você faz um elástico desse ó, pega uma câmera de ar com certeza você que tem moto, tem câmera de ar usado ou quem tem bike, tem uma câmera de ar usado, corta um elástico nessa gostura aqui e você faz isso né, passa para o outro lado, ver se eu consigo passar aqui né, eu já passei né, já passei aqui para o outro lado, vou dar um nó, vou dar uma pausa aqui que eu estou gravando só aqui, aí galera, passei para o outro lado né, aí eu vou dar uma esticada nele, e aí eu dou um nó, vou lá né, e aí você quando tiver um copo, uma coisa de copo, suco, você põe aqui ó, vou amarrar ele, dar um nó lá por trás aí, já mostro para vocês aí, aí já deixa o like aí se gostou do vídeo, deixa o like aí para fortalecer e compartilha com a galera que faz entrega, é muito bom galera, simples, você pega um elástico e você mesmo faz, invita e dá mal suco, aí galera, você pega um copo desse aqui ó, você põe aqui ó, fica preso né, esse elástico é bom para isso, põe um lanche aqui ó, não caia um copo, aí ó, aí ó que eu fiz, corta um elástico grande, e atrás você dá um nó aqui ó, pronto, eu deixei as pontas sobrando aí, e aí fica seguro, se caso você quer pôr mais alto, você põe mais alto, mas que aí eu pus, tá bom, invita de o lanche, por exemplo, principalmente o McDonald's, que vede os copos com preguiça, não faz bem feito, e às vezes vaza né, e tanto assim, invita de virar na bag e derramar o suco do cliente né, uma dica simples e importante, que eu fiz para mim, resolveu, só que eu envelopei esse isopor por dentro, e o elastal arrume, tirei e eu não coloquei, agora acabei, já aproveitei e coloquei e dá na dica aí para vocês, beleza, gostar do vídeo, curto, comento, compartilho aí os entregadores de delivery, motos, motocas, bike delivery, e esse aí galera, Deus abençoe todos vocês, se não for inscrito no canal, inscreva-se no canal para fortalecer, deixa o seu like, mandar um salve aí para o meu filho Mariano, esposa, para todos os inscritos do canal, do canal e todos os entregadores, salve, salve, bora girar o pé de velho galera, valeu, esse aí galera, quem gostar do vídeo deixa seu like, seu comentário, e isso aqui resolve mesmo galera, se você fizer isso, você não vai, você vai ver, mas nenhum copo de suco, refrigerante, que for, vai virar até sopa né, você pegar uma marmita de sopa, você prende aqui, e aí não tem perigo de derramar, sujar a bag e chegar no cliente, ficar no cliente, vai ficar aquele clima chato né, pronto, agora tá, bora fazer entrega né, valeu galera, Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo, fui!